Meio dia em ponto e nós começamos essa edição mostrando que a forte chuva de ontem à tarde deixou um rastro de destruição em Goiânia e aparecerá. A repórter Danila Bernardes tem mais informações sobre os estragos. Boa tarde, Danila. Bom, a gente vai começar falando de chuva em Goiânia. Pois é, Michelle, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha. Essa chuva foi um pancadão, né? Nem todas as regiões da cidade chegaram a ser afetadas, né? Chegaram a ser atingidas, mas as áreas atingidas foram com bastante intensidade, o que trouxe muitos estragos. Aqui em Goiânia, essa chuva veio acompanhada de uma forte ventania, como a gente vê aí nas imagens. Olha só, e essa ventania acabou derrubando árvores aí, destelhando casas. Muitos moradores ficaram prejudicados aí, prejuízo, porque tiveram móveis e eletrodomésticos molhados. E olha só, as árvores caíram em cima de fiação elétrica, né? Então, acabou deixando o pessoal também, por algum tempo, sem energia elétrica, que trouxe bastante problemas. Até o portão, tá vendo esse portão aí, ó, de um prédio? Ele foi arrancado pela força do vento. Imagina um susto, né, pra quem estava lá. Em Aparecida de Goiânia, outra cidade aqui da região metropolitana, que também foi bastante atingida e bastante afetada por essa chuva, teve mais estragos. E o radialista Genésio Carneiro, ele fez vários vídeos lá, logo depois dessa chuva, que mostram aí, olha só, o tolo de um supermercado lá no bairro Ipiranga, que caiu. Também tiveram muros de casas aí, que não suportaram a força da chuva e do vento, da água e do vento. E acabaram despencando mesmo. Olha a bagunça, a destruição que trouxe aí pra essas casas. Os tetos, né, tetos também ficaram danificados, molhou cama, molhou eletrodoméstico, molhou sofá do pessoal aí da região do bairro Ipiranga. E, inclusive, árvores também caíram, olha só, árvores que a gente vê aí com a raiz bem profunda, vieram abaixo aí. Tamanha a força desse vento. Dois poços de combustíveis também de Aparecida de Goiânia ficaram danificados. Um, inclusive, estava em construção ainda. A gente vê mais imagens aí de muros que despencaram, portões também caíram por causa desse vento todo. Estava falando dos poços de combustíveis. Um estava em construção, mas aí o teto foi bastante atingido e acabou arrancando, como a gente vê aí nas imagens agora, o forro de PVC do poço de combustíveis. E também teve um outro, que é uma estrutura metálica bastante forte e ficou toda retorcida por causa da força desse vento. Lá em Aparecida de Goiânia também, uma igreja que fica no Jardim Ipiranga acabou desabando ontem no fim da tarde. Por sorte, nenhum dos 150 fiéis que costumam frequentar esse templo religioso estavam lá na hora. Então, não teve nenhum ferido, mas teve muito prejuízo. Hoje pela manhã, eu estive lá conversando com o pastor Maurício Alves, que contou pra gente como que aconteceu isso. Vamos ver. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Esperança, que fica aqui no Jardim Ipiranga, Aparecida de Goiânia, já existia nesse prédio, olha só, nessa parte branca aqui. É uma igreja pequena, só que foi crescendo bastante, tem cerca de 150 fiéis. A comunidade se reuniu aqui, trabalhou muito, fez galinhadas, pamonhadas, sorteios de brindes, tudo isso pra arrecadar dinheiro, pra aumentar a igreja. Então, eles começaram uma obra, olha só, a expansão da igreja de aproximadamente 600 metros. As paredes já tinham sido levantadas, também a cobertura de metal, aí faltava apenas cobrir. Era essa obra que eles iam fazer hoje, nessa segunda-feira. Só que ontem à tarde, com a chuva forte que aconteceu aqui em Aparecida de Goiânia, toda a estrutura veio abaixo, tanto a parte que estava sendo construída, como também o prédio que já existia. Então, a gente pode ver aqui, Solimar Fernandes vai mostrar pra gente, a quantidade de tijolos, de estrutura metálica, blocos de concreto, todos que vieram parar no chão por causa dessa forte chuva. Deu pra perceber aí que foi uma ventania danada, uma situação que trouxe um prejuízo muito grande pros fiéis aqui dessa igreja. Pastor Maurício Alves tá aqui com a gente. Pastor, queria que o senhor contasse como que foi essa luta aí, pra conseguir fazer essa obra de expansão, e como que fica a situação agora pra vocês? A luta foi muito grande, né, como você mesmo disse, foi com muito sacrifício, pra manhada, galinhada, né, brindes que a gente só tínhamos aí. Mas Deus vai nos dar força pra começar tudo de novo, né? E a gente já tá tirando as estruturas pra gente começar de novo. Mas o melhor Deus fez, e cuidou de nós. Não tinha ninguém dentro da igreja, não teve vida, não teve um ranhão, graças a Deus. Porque se tivesse 150 pessoas aqui dentro, hoje eu tenho certeza que tinha pessoas padecendo por seus anos queridos, né? Essa chuva aconteceu por volta de que horas? Seis horas, seis e dez, seis horas mais ou menos, né? O culto ia começar só? Às sete horas. Eu já tava me preparando pra ir pro culto. Quando a chuva começou, eu tava esperando um pouquinho, aí passou um pedaço, o vizinho aqui ligou pra mim, me dizendo que a igreja tinha caído. É uma situação que o senhor chega a ficar emocionado, né? Muito difícil, né? O senhor sabe como que foi difícil fazer essa ação? É, com muita luta, com muito sacrifício, né? Aí Deus vai dar vitória pra nós. A gente tá vendo que o pessoal tá aqui trabalhando já, quem são? São fiéis? São fiéis aqui, são membros aqui, tá aqui nos ajudando. E todo mundo passa aqui já deixando uma mensagem de solidariedade, quer ajudar um pouquinho, né? Com certeza. A gente tem um povo aqui muito bom, povo de Deus. Foi uma obra de quanto, pastor? Uns 70 mil reais mais ou menos, já tem investido aqui. E o senhor acredita que vai dar pra aproveitar alguma coisa? Porque a gente vê aqui que tem alguns tijolos que estão bem inteirinhos, né? A parte metálica também, às vezes, dá pra aproveitar. Vai ter como reutilizar isso? Não, aqui que eu acredito que vai aproveitar só as tesouras mesmo, né? E alguns metalões. O resto não aproveita nada, não. Esse tijolo aqui não aproveita, não. A massa que tá dentro dele é muito forte, não tem como a gente limpar eles sem quebrar. Então, não. E o que o senhor acha que aconteceu? Assim, a obra, ela foi bem executada? Foi bem feita? O que que teria derrubado toda essa estrutura aqui? A obra foi muito bem feita, muito bem estruturada. Só de cimento aqui. Tem mais de 200 sacos de cimento que a gente gastamos aqui, né? É o vento mesmo que entrou lá, a porta tava aberta, né? O vento entrou e não tem onde sair, né? O vento tem muita força e arrebentou mesmo. Pastor, agora o pessoal aqui da região, o pessoal que quer ajudar vocês aí a reconstruir essa igreja que é tão importante aqui pra comunidade, né? 150 fiéis que participam aqui sempre das celebrações religiosas dos cultos. Como que faz pra ajudar? Tem algum telefone, alguma forma? Vai ter o telefone, o meu é 991-98-8318. Maurício, fala comigo, a gente passa da conta, né? Pode ajudar com qualquer quantia, qualquer valor. A gente tá de coração aberto pra receber a ajuda. Obrigada pela participação do senhor. Então é isso, pessoal que da igreja tá recebendo essas doações, pode ser materiais de construção também, pode ser em dinheiro, qualquer valor já vai ajudar bastante, porque como a gente viu, ficou tudo destruído durante a chuva de ontem à tarde, aqui nessa igreja Assembleia de Deus Esperança, no Jardim Ipiranga, em Aparecida de Goiânia. Queria só reforçar o telefone do pastor Maurício, 991-98-8318. Michele, pessoal de casa, pra hoje à tarde tem mais previsão de pancadas de chuva pra todo o estado. O Instituto de Meteorologia emitiu um alerta aí informando que principalmente região central, que é aqui onde fica Goiânia, Nápoles, região metropolitana aqui da capital, são esperados 15 milímetros de chuva pra hoje. Na região sul também, bastante chuva, viu? É a região que deve ser mais atingida hoje, com 18 milímetros de chuva. Então, Michele, pessoal, tem que se proteger aí, procurar formas de evitar que situações como essa que a gente acabou de ver aconteça novamente. É verdade, Danila, fica o aviso. Se a pessoa não tiver nada importante pra fazer nesses horários à tarde, já sabe aí que vai ter chuva forte, evita de sair de casa, né? A toa não precisa sair, se proteja. Obrigada pelas informações.